Se você quer aprender a criar um canal de animais da forma correta e ganhar dinheiro com ele todos os dias, faz o seguinte, vem comigo! Opa, tudo bem? Alex, Léo aqui então, mais um vídeo do canal e hoje eu quero trazer pra você então uma forma correta de você criar canais de animais altamente lucrativos aqui no YouTube. Vou te mostrar então o passo a passo como você consegue criar esses canais, inclusive os vídeos, basicamente você vai fazê-los de forma automática. Vou te entregar então tudo aqui, digamos, de mão beijada e pra você realmente é só aplicar isso aqui com consistência e botar dinheiro no seu bolso. Só antes então de eu entrar pro conteúdo aqui, peço pra você, se não é inscrito no canal, não perde tempo, te inscreve. Toda semana tem conteúdo novo aqui ajudando você a ganhar dinheiro com seus canais no YouTube. Já deixa também o teu like, tá? Deixa o teu like aí e comenta aqui abaixo se esse vídeo realmente te ajudou, porque isso então ajuda o meu canal também a ser divulgado, digamos assim, mais vezes pelo YouTube. E a gente ajuda também outras pessoas com esse conteúdo, beleza? Então, só pra finalizar aqui antes, então realmente, eu queria também te fazer um convite. Se você sonha um dia em viver com os seus ganhos aqui do YouTube, né, trabalhar no conforto da tua casa, ficar mais tempo com a tua família e realmente aprender a trabalhar aqui no YouTube de forma profissional, eu tenho um treinamento, tá, completo, onde eu ensino exatamente isso. Desde o básico até o avançado pra qualquer pessoa, indiferente da idade. Então, se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, ganhar dinheiro todos os dias no YouTube, vou deixar aqui embaixo, tá, o link do meu treinamento. Ali tá o meu site, você vai ver tudo, todos os módulos, tudo mais como funciona, beleza? E outra coisa também pra você que quer dar seus primeiros passos aqui na plataforma, eu também tenho um treinamento gratuito pra você que eu vou deixar de presente, tá bom? Então, aqui embaixo também vai estar o link, te escreve ali que eu vou estar te mandando todas as aulas pra você poder assistir, ok? Agora sim, então, recados passados, vamos então pra o que interessa, que é o vídeo de hoje que tá realmente incrível. Então, bora lá comigo. Opa, então vamos lá, vamos direto aqui à prática, né, agora eu vou te mostrar então como você vai criar, hein, um canal de animais e também vou te mostrar o quanto esse canal pode ser, aí, lucrativo, tá? Então, se você ainda tá pensando, já, qual canal que eu posso criar, enfim, será que é uma boa criar um canal de animais? Eu vou te mostrar aqui um exemplo, inclusive, de um canal e te mostrar também as possibilidades que você pode ganhar dinheiro com ele, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos aqui direto já, que eu quero te mostrar qual é um dos canais que eu separei aqui pra você e por que, tá, que eu separei esse canal. Então, a gente tem no YouTube muitos canais, tá, que falam sobre animais. E um que é muito legal é esse canal aqui, eu acho que, eu gosto muito, tá, inclusive, eu acho que eu até sigo ele, eu não lembro se nessa, nessa minha conta aqui do YouTube, mas tem outra conta que eu sigo ele. E eu gosto de assistir os vídeos porque é vídeo simples, tá, mas realmente são muito legais. E eu vou mostrar pra você exatamente como você pode criar um canal assim também. Só que o melhor, você vai criar esses conteúdos, tudo de forma 100% automática. Então, você não vai precisar estar pesquisando, fazendo todo aquele trabalho, eu vou te mostrar tudo como você pode fazer aqui, tá, de forma muito simples. Então, olha só, esse canal, ele só passa dicas básicas. E pra você ver, ele tem mais de um milhão de inscritos, né, um milhão e quatrocentos inscritos. Então, olha aqui as dicas que ele passa. Olha só, como deixar um gato sozinho em casa, né, aqui no caso. Outra coisa, por que os gatos mordem as mãos? Cinco motivos. Aqui também a mesma coisa, por que meu cachorro lambe meu rosto? Então, são coisas do dia a dia extremamente simples. E olha pra você ver como dá bastante visualização, né. Vídeos ali pegando três mil visualizações. O primeiro, o segundo aqui, então, pegando quatro mil. O terceiro aqui é o mil oitocentos. E aí, por diante, você vai vendo que vai pegando muita visualização, tá. Realmente, e coisas simples. Eu vou te mostrar como esses vídeos estão, então, sendo feitos de forma totalmente simples, tá. Eu vou entrar nesse primeiro só pra você ter uma ideia. Olha só. Olha isso aqui. Acho que vai passar um anúncio, provavelmente, né. Ó, presta atenção. Deixa eu só passar esse anúncio aqui. E aí, eu vou te mostrar como que o vídeo é feito. Só. Acho que eu já tinha botado aqui no dois. Deixa eu só voltar aqui a velocidade. Olha só. Tudo o que você precisa saber pra deixar um gato sozinho em casa. Ó, vamos lá. O dono do canal, ele não aparece. Nenhum vídeo. Todos os vídeos são nesse estilo. Ele usa a voz dele pra estar, então, narrando sobre qual vai ser o tema, certo. E ele vai passando vídeos e imagens no fundo. Então, assim, ó. Extremamente simples de fazer isso aqui. Isso aqui que eu vou te ensinar a fazer hoje é bem nesse estilo, tá. Inclusive, usando a sua voz. Você pode fazer com voz neural? Pode. É o mesmo processo. E lá eu vou te mostrar também como. Mas, muitas pessoas também têm me pedido aqui no canal. Alex, faz alguns vídeos, né. De canal Dark, enfim. Usando a tua voz. Porque a gente, às vezes, também quer fazer um canal diferente. Quer usar na sua voz e tudo mais. Então, esse aqui vai ser mais um desses vídeos, tá. Usando a voz. Mas, muito simples, tá. Não muda nada, basicamente. Então, olha só. Vamos um pouquinho mais pra frente, ó. Ele não aparece, ó. E esses videozinhos são vídeos que você pega de bancos gratuitos, tá. Então, ó. Vamos vir um pouco mais pra frente. Olha só. Ó. Passadas pela casa que ele possa transformar. E é isso aí o vídeo. Ele vai passando, então, as dicas. E aí ele bota, então, um vídeo no fundo, tá. E ele também bota algumas partes de texto. Falando, então, digamos, a parte 1. Vai lá e fala o que que é, tá. Até caso falhar um pouco a voz, que eu ainda tô meio ruimzinho da garganta. Mas, eu vou tentar aqui falar, né. O melhor possível. Pra poder passar um conteúdo legal pra vocês, beleza. Vamos continuar aqui, então. Olha só. Aqui ele começa já, ó. Tá vendo? 4. Ele passou, então, aqui, algumas dicas. Eu não sei quantas dicas foi. 5, 6, 10. Então, aqui, ó. 4. Atenção para a caixa de areia. Tá vendo? Aí ele bota aqui um textinho, certo? E ele segue comentando atrás, ó. Às vezes, os felinos param de usá-la. Sabemos que os gatos... Extremamente simples, tá. Extremamente simples. Aí você vai perguntar, tá, Alex? Mas por que esse canal, realmente, ele ganha muito dinheiro assim? Primeiro, ele vai pela questão das visualizações, tá. Do CPM, dos anúncios, né. Que a gente sabe que é pago aqui. Então, eu vou usar o quê? Lembrando, tá. Sempre eu falo isso aqui. Eu repito, repito. E mesmo assim, tem pessoas que vão lá nos comentários e ficam querendo ficar debatendo o assunto sobre isso. Bom, eu vou falar pela última vez e não vou ficar debatendo com ninguém. Se você me mandar um comentário, eu vou excluir o seu comentário. Eu vou te bloquear. Porque eu não vou ficar toda hora falando a mesma coisa, tá. Então, eu falo, pessoal, isso aqui é uma ferramenta, tá. Uma ferramenta Social Blade, onde ela faz uma base, tá, de ganhos em cima das visualizações do canal, dos últimos 30 dias. Então, assim, isso aqui é base. Não quer dizer que o canal ganha 100% isso aqui. E também não quer dizer que o canal, né, digamos, ganhe muito menos que isso aqui. É apenas uma base que ele faz por visualizações, vezes um valor que ele tem, uma média ali que ele coloca. E ele multiplica, então, cada mil visualizações, o canal recebe um valor. Um exemplo lá, cada mil visualizações, 6 reais. É uma base que ele faz para todo mundo, mas o cálculo dele principal é o quê? As visualizações do canal. Então, eu já fiz teste com alguns canais e, realmente, ele fica aqui próximo desses valores, tá. Como eu falei, não fica exato, porque vai depender de cada nicho, mas também ele não fica totalmente fora. Ele fica ali próximo. Lembrando, o canal precisa, no caso, ser monetizado para, realmente, você vai estar ganhando esse valor. Mesmo que você coloque o seu canal aqui, que não é monetizado, ele vai te dar uma base igual, como se fosse de ganhos. Por quê? Ele vai pegar as tuas visualizações, perfeito? Então, aqui, pode ser que esse canal ganhe muito mais ou pode ser que ele ganhe muito menos. Aqui é só para nós ter uma base de valores, tá. Então, seguindo aqui essa base de valores, um canal desse aqui hoje está batendo mais de 2 milhões de visualizações. Então, é bastante visualização, certo? Então, aqui a gente consegue ver que é um número bem alto de visualizações, certo? Então, a faixa, mais ou menos, de ganhos, que ele tem uma base, né, 8 mil ponto 4 dólares, né, mil dólares, né, no caso. 8,4 mil dólares. Então, 8 mil 400 dólares. Isso aí hoje, digamos, a gente convertendo aqui para o Brasil, né, para a moeda aqui local, esse canal está conseguindo faturar mais de 40 mil reais. Ah, isso aqui eu estou falando, pode ser que ele ganhe bem mais, tá, ou pode ser que ele ganhe bem menos. Mas, mesmo assim, pela base de visualizações, sim, porque é bastante visualização, realmente, são mais de 2 milhões. Então, aí está um grande, né, uma grande oportunidade para você fazer um canal aqui e lucrar muito com ele, tá. Ah, Alex, mas talvez só no AdSense, pode ser que ele, digamos assim, ah, um valor, pode ser que seja um pouco menor. Mas, pensa comigo, eu vou te dar agora outra visão também do negócio. Se você tem um canal de gato, tá, ou de cachorro, que nem esse aqui, que ele fala sobre os dois. Ele é um canal aqui, ó, que ele fala não somente sobre gato, ele fala gato e cachorro. Então, assim, ó, pega os maiores públicos hoje de animais, é gato e cachorro, né, mais procurado, se você for ver, é um mercado que cresce muito, todo mês, todo ano, cada vez está melhor, tem mais procura sobre isso, as pessoas têm mais cuidado com os animais. E você pegar, em um desses vídeos aqui, tá, nos vídeos, você colocar alguma coisa, indicação de um produto, indicação, sei lá, de coleira para pulga, você se afiliar a alguma coisa que você tenha, com alguns sites que hoje tem, né, Hotmart, Monetize, são também, então, plataformas que hospedam cursos online, digamos, de adestramento de cães, adestramento de gatos, que ensinam coisas de como fazer comida para os animais, enfim, pensa comigo, você está tendo 2 milhões de acessos nos teus vídeos, você indicando, tá, algum produto ali, um exemplo, tá, um exemplo, que sai ali, sei lá, 50 reais, baratinho, para a pessoa aprender alguma coisa, e você ganha 25 reais por indicação, que é quando a pessoa compra, faz um cálculo aí que você, sei lá, venda ali, vamos colocar, vou fazer aqui com a calculadora, vou abrir aqui, ó, vamos ver aqui a calculadora, aqui, vamos colocar ali que você pega e venda isso aí 100 por mês, olha, que é extremamente simples e fácil de fazer, tá, com 2 milhões de visualizações, você vende muito mais aí num valor, digamos, de 50 reais, vezes, tá, a tua comissão, que é 50, e aí, quando você indica, você ganha metade, você ganha 25, então, vamos fazer aqui, 100 vezes 25, tá, só com uma indicação, tá, de algum produtinho ali de 50 reais, tá, 50 reais, tá, só, tô jogando bem baixo, tá, você já consegue tirar, então, 2.500 apenas indicando algum produto ali, só isso, sem fazer nada, coloca o conteúdo e bota um linkzinho na tua descrição, 2.500, fora o AdSense, se você colocar aqui um cursinho, digamos, de adestramento, isso tem muito aqui, ó, você consegue tirar, então, aqui, ó, vamos colocar assim, um cursinho básico hoje de adestramento, 197 reais, certo, vamos aqui que você ganhe 50%, que é a base hoje do mercado, quando você indica, tá, 50%, você vai ganhar, opa, coloquei errado aqui, peraí, dividir pela porcentagem, vamos lá, 197 dividido por 2, né, que seria a metade, você vai ganhar 98, 98 reais, vamos colocar isso aqui vezes que você consiga fazer a mesma coisa sem vendas, tendo 2 milhões de visualizações, você consegue, então, faturar só apenas com indicação 9.850 reais, então, o canal desse aqui, com AdSense, né, e mais, aqui eu tô colocando uma base bem baixa de 100 vendas por mês, que é muito baixa pra um canal que pega 2 milhões de visualizações, você faz mais de 40 mil, tranquilo, tá, tranquilo mesmo, enfim, pode ganhar muito mais do que isso, tá bom? Então, aqui, mais uma vez, provei pra você o quanto é lucrativo esse tipo de canal, e agora eu vou te mostrar, então, como que você consegue criar, aqui, então, né, um canal, fazer toda essa parte desses vídeos de forma simples e automática, beleza? Então, vamos lá, primeira coisa que a gente tem que ter nesse exato momento é ter um canal, tá, aqui no YouTube, Alex, eu já tenho um canal, mas ele não é esse canal que eu posso usar o mesmo, pode, só você vai ter que fazer a configuração correta nele, tá, caso você não tenha um canal, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um vídeo aqui, tá, vai estar aparecendo aqui, onde eu ensino a criar um canal de zero, por que que eu deixo esse vídeo e não faço aqui junto contigo? Porque é um vídeo que tem mais de uma hora, eu ensino tudo lá mesmo, criação, configuração, fazer banner, fazer foto de perfil, tudo, então, era inviável fazer tudo num vídeo só, e eu também não ia aguentar, que eu tô com a garganta bem, bem quebrada aqui já, né, então, vamos lá, vou fazer isso aí pra você, pra ajudar você, e você também ajuda, tá bom? Então, fica até o final aqui comigo. Vamos lá, aqui tá o vídeo, você então primeiro assiste esse meu vídeo aqui até o final, e depois você volta, cria o teu canal, caso você não criou, ou configura ele de novo, tá, da forma que eu ensino. E aí, a gente dá sequência. Já com o canal criado, o que que a gente teria que fazer agora? A gente teria, então, que criar um conteúdo. Alex, como que eu vou saber sobre algum conteúdo? É simples, vem nesse próprio canal, ou outros canais concorrentes, e pega ideias de vídeo. Se isso aqui tá dando certo, deu 3 mil visualizações em um dia, é porque é um assunto que as pessoas procuram. Então, eu posso também criar um conteúdo desses, eu não vou tá copiando o meu colega, aqui, né, no caso, a pessoa, eu vou tá me inspirando no conteúdo dele. Então, o que que eu posso criar um vídeo? Como deixar um gato sozinho em casa? É sobre isso que eu vou falar também. Então, o que que eu faço? Eu utilizo a inteligência artificial. Eu já até criei aqui antes, tá, com você, mas eu vou te ensinar como que eu fiz isso aqui. Eu peço, então, pro chat GPT, que é, então, aqui, né, uma ferramenta de inteligência artificial, onde ela te passa tudo que você pede pra ela, ela cria pra você, usando, então, a fonte de dados da internet, né, e artigos, então, misturando esses artigos, criando respostas, né, pra você, então, quando você faz alguma pergunta. Ela, basicamente, é uma ferramenta de conversação. Você conversa com ela e ela te retorna, te dando o que você pede, beleza? Então, como que eu vou fazer aqui pra criar, né, esse vídeo de hoje? Então, eu coloquei o seguinte, eu até vou repetir aqui com você, eu vou criar uma nova aqui, eu só vou copiar aqui, ó. Deixa eu deixar, eu vou criar uma nova com você, tá? Então, esse aqui vai ser o início da ferramenta. Ah, Alex, não tá aparecendo isso aqui pra mim. É só você vir aqui em cima, ó, ó, bota assim, ó, chat.openeye.com.br chat. E aí, é só você fazer o login ali com algum e-mail, tá, um e-mail do seu canal ou um e-mail normal, beleza? Beleza, então, depois que você já entrou aqui, né, depois entrou aqui nessa parte, você vai vir e vai escrever aqui embaixo assim, ó. Eu até vou colar, mas vou dar um zoom pra você que eu coloquei. Crie um script de um vídeo, tá, para o YouTube, onde seja falado o quê? Eu me basei naquele conteúdo anterior, né, três dicas, eu pedi agora três, eu poderia pedir cinco, dez, enfim, eu quero aqui dar um exemplo de três dicas para deixar um gato sozinho em casa, tá vendo? É muito próximo do conteúdo que deu certo aqui, ó, como deixar um gato sozinho em casa. Só que aqui, eu fui mais direto, né, pedi três dicas. Então, olha só, crie um script. O que é um script? Seria, então, a mesma coisa que um roteiro, né, só que em inglês, script e roteiro é a mesma coisa, né, só que a gente colocou a palavra em inglês ali, script. Então, eu pedi aqui para ele criar para mim um roteiro de um vídeo, ele vai me dar o vídeo pronto do YouTube falando, então, três dicas para deixar um gato sozinho em casa. Só isso, eu venho aqui na flechinha, eu dou um enter no meu teclado, ó, e ele vai criar agora para mim esse vídeo, quer ver? Esse conteúdo, ó, vamos lá. Ó, vou começar aqui, vamos aguardar, então. Eu não vou ler muito, tá, pessoal? Vou deixar ele escrever um pouco quanto eu vou me recuperando aqui na garganta, porque estou com bastante dificuldade de falar. Então, vamos lá. Então, aqui ele começa já a falar, né, a primeira parte, certo? Ele fez, então, primeiro ali uma introdução, ó. Olá, pessoal, bem-vindos ao meu canal, né, ali você vai botar o nome do teu canal. Então, ali ele começa ali falando Sobre cuidado dos animais de estimação, hoje vou dar algumas dicas importantes para quem precisa deixar o gato sozinho em casa. Ele começa. Número 1 Garanta a segurança do ambiente. Antes de sair, certifique-se que a casa esteja segura para o seu gato. Feche as portas e áreas perigosas como cozinha e banheiro, onde o gato pode se machucar ou ingerir produtos tóxicos. Deixe disponível água e comida fresca para ele. 2 Estimule o gato. Gatos adoram brincar e se divertir, então deixe alguns brinquedos espalhados pela casa que ele possa entreter durante o dia. Algumas opções são arranhadores, bolinhas, cordas e até mesmo caixas de papelão. 3 Considere um amigo para fazer companhia. Se você precisa deixar seu gatinho sozinho por um período mais longo, pode ser interessante pedir ajuda a um amigo ou vizinho para visitá-lo durante o dia. Assim, ele não se sentirá tão solitário e terá alguém para brincar e receber um pouco de carinho. Inclusive, ele faz uma conclusão para o nosso vídeo. Lembre-se, sempre que garantir a segurança e o bem-estar do seu gato, espere que essas... Vamos lá. Lembre-se de garantir a segurança e o bem-estar do seu gato. Espero que essas dicas também tenham sido úteis. Não esqueça de deixar um comentário abaixo. Olha só que legal. Se tiver outras dicas para compartilhar ou se gostaria de ver algum outro tema abordado aqui no canal. Obrigado por assistir. Até o próximo. Está perfeito. Entendeu? Perfeito. O que você faz agora aqui? Você precisa ter esse vídeo aqui, transformar ele, então, lá, digamos assim, esse texto, transformar ele num vídeo, né? Então, adicionando imagens, adicionando, então, uma voz nele, que nem eu te falei. Então, você iria pegar esse texto, iria copiar ele inteiro, né? Tipo, todo esse texto aqui, certo? Todo ele. Para criar o seu vídeo. Mas como aqui eu só estou te dando um exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar só essa primeira parte, até um, tá? Para o vídeo ficar um pouco mais dinâmico, para não ficar aqui muito travado, tá? Mas o processo é o mesmo. Você precisa pegar todo, mas eu vou pegar só um pedaço para te dar como exemplo, até pela questão da edição lá, tá bom? Então, vamos supor que você tenha pegado todo, né? Eu vou pegar só essa partezinha aqui. O que eu ia fazer? Eu ia vir agora, aqui, ó, num programa chamado Clipchamp. O que é o Clipchamp? Ele é um editor online, 100% gratuito, que você faz as suas edições aqui, tá? E você consegue, então, realmente, criar vídeos muito bons, bem profissionais, tá? Então, não tem mistério aqui para você chegar até aqui. É só colocar, então, Clipchamp.com. Se você não cair nessa tela, você também vai cair numa tela de login, você não precisa fazer cadastro, nem nada, é só usar o teu e-mail e colocar ali fazer o login e você vai vir para cá. Chegando aqui nessa tela, você vai vir aqui, ó, criar novo vídeo, tá vendo? Aí a gente vem para cá. Agora, o que a gente iria fazer? A gente teria que pegar, então, aquele nosso texto que a gente já copiou e transformar ele em uma voz, né? Para a gente poder fazer o nosso vídeo. Se você for usar a voz neural, que é aquela voz robótica, você vai vir aqui, ó, gravar e criar, certo? Aqui nessa lateral, clica aqui e vai vir aqui, ó, conversor de texto em fala. Ele vai converter, então, o texto aí, você vai colar o teu texto aqui embaixo, ó, tá vendo? Digite aqui o seu texto, vem aqui e cola ele, certo? E você vai escolher a tua voz aqui, certo? Pode escolher a voz que você quiser, tá? Eu vou colocar qualquer uma aqui, ó, só para você ver como que é. Aí você vem aqui embaixo nesse botãozinho preto prévia e vai apertar aqui para escutar se é uma voz legal, se você gostou, ó. Olá, pessoal. Bem-vindos ao meu canal sobre cuidados com animais de estimação. Hoje vou dar algumas dicas importantes para quem precisa deixar seu gato sozinho em casa. Tá vendo? Se você gostou no caso desse vídeo, né, desse vídeo, se você gostou no caso dessa voz, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar e aí você vai vir aqui escutar todo o áudio, ver se tá legal, se não tem nenhum erro de português, alguma coisa ali que não ficou muito bom no texto, você arruma e depois que tiver certinho você vem aqui salvar na mídia. Aí você vai ter um arquivo, né? Eu vou salvar direto aqui só para dar o exemplo, certo? Aqui em cima, tá vendo que tá preparando? Isso aqui seria teu áudio pronto. Aí depois é só você pegar esse áudio, arrastar aqui para baixo e começar a fazer a tua edição com teus vídeos, perfeito? Mas eu não vou usar esse áudio aqui, tá? Aqui eu só te dei o exemplo como você faz. Eu vou usar a minha voz mesmo. Se eu conseguir, né? Vamos lá, então. Para aquelas pessoas que querem gravar a sua voz, como que você faz? Você vem no mesmo lugar aqui, ó, gravar e criar, tá? Aqui você vai precisar, então, basicamente de duas coisas só. Ou você ter um microfone, né, normal, que nem esse eu estou utilizando, ou você não tem um fone de ouvido mesmo, tá? Fone de ouvido, quer dizer, o celular, que tem um microfonezinho no meio ali, né? Aí você vai engatar, então, o teu microfone no teu computador e aí você vai fazer a gravação através dele, certo? Ou você vai fazer através de um microfone normal, caso você tenha. Ah, Alex, não tenho nenhum dos dois. Como que eu faço? Pega, então, um celular, qualquer celular tem hoje, né? Você tem ali um gravador de voz embutido no teu celular, só procurar que você vai achar, diz assim, gravador de voz, é bem isso mesmo, que tem todos os aplicativos que são... Já vem ali de fábrica, né? Você vai pegar e vai gravar a tua voz, né? Deixa um pouco longe, assim, ó, pra não ficar muito perto, pra não ficar chiado e vai gravar o áudio, falando ali sobre o texto e depois você pega o cabinho, o teu cabinho USB do teu celular, mesmo que você carrega o teu celular, bota no teu computador, né? E você, então, acha esse áudio que vai estar ali dentro do teu celular, em alguma pastinha ali e você vai trazer pro teu computador. Depois você só vai vir aqui, ó, em sua mídia, aqui em cima sempre, quando você quiser pegar um arquivo, vai vir aqui, ó, importar mídia. Quando você clicar aqui, vai abrir, então, né, aqui os documentos que tem no teu computador e você pega esse áudio e traz pra cá, certo? Depois a gente vai fazer isso aqui ali, quando eu for baixar os vídeos, mas é a mesma coisa, tá? Então esse é o processo. Então aqui eu vou usar pra você o meu microfone, né? Então você pode usar de qualquer uma dessas formas aí. Então eu vou vir aqui em gravar e criar. aqui ele não grava somente a voz, ele grava a tela junto. Então você vai ter que botar aqui, ó, tela, tá vendo? Vou clicar aqui. Ele vai aparecer aqui embaixo essa bolinha pra mim gravar. Até 30 minutos você consegue fazer. Vem aqui no botãozinho vermelho, né, no rack, clica. Aí ele vai te dar essa parte aqui, ó, qual dessas janelas aqui, a guia do Chrome, você quer então selecionar. Pode ser qualquer uma, tá? Qualquer uma. Então eu posso clicar, sei lá, nessa aqui, ó, no preto animal e ele vai me mostrar a tela lá do canal. Mas aqui é só pra compartilhar mesmo. Aí você vem aqui compartilhar, certo? Ó, e aí agora ele já tá gravando aqui em cima, ó. Tá vendo? E aqui dizem que tem um romper compartilhamento. Quando você quiser parar de gravar, é só apertar aqui. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar então o meu texto, né? Vou ir lá no chat GPT mesmo que já tava lá. E eu vou ler então o meu texto. Ou você vai botar num bloquinho de notas como você achar melhor. Então eu vou ler só aqui o começo. E o número 1, tá? Então vamos lá. Eu vou começar a ler e depois eu vou fazer essa edição lá dentro. Vamos lá. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal sobre cuidados com os animais de estimação. Hoje eu vou dar algumas dicas importantes para quem precisa deixar seu gato sozinho em casa. Número 1. Garanta a segurança do ambiente. Antes de sair, certifique-se que a casa esteja segura para o seu gato. Feche as portas de áreas perigosas como a cozinha e o banheiro onde o gato pode se machucar ou ingerir produtos tóxicos. Deixe disponível água e comida fresca para ele. Pronto, terminei de gravar. O que eu faço? Eu vou lá então na tela, na principal aqui, tá vendo? Onde eu tinha deixado aquela hora para compartilhar. Eu venho aqui, interromper compartilhamento. Clico aqui. E aí, agora ele já está gravando aqui em cima. Ele me levou para a parte do Clipchamp para fazer então aqui, digamos, uma análise para ver se está tudo ok, se ficou bom. E aí eu salvo aqui ou eu refaço a gravação. Então eu vou fazer isso aqui, salvar e editar. Ele vem para cá. O que eu vou fazer então agora nesse momento? Aqui eu tenho meus dois áudios. O áudio 1, aquele que eu fiz com voz neural e o áudio 2. Só que o áudio 2 ele vem com a tela, tá vendo? Ele é diferente, ele não fica só o áudio, ele fica com a tela. O que eu faço nesse momento? Clica com o botão direito aqui em cima dele e vem aqui em áudio e aqui você vai colocar desconectar, quando você clica aqui em desconectar ele trouxe duas partes para você. Embaixo ficou o teu áudio, certo? Em cima ficou apenas o vídeo. Então a gente não quer o vídeo, a gente só quer o áudio. Então eu clico na parte de cima e eu venho em Exclu. Agora aqui embaixo eu tenho só o áudio, tá vendo? Aqui está o meu áudio. Só o meu áudio. Então agora eu vou ajustar o meu áudio. Por quê? Eu comecei a falar, essas partes ali. Então eu vou vir aqui e vou ajustar. Clico no meu áudio e vou escutar. Vamos ver. Então o meu texto ou você vai botar num bloquinho de notas como você achar melhor. Então eu vou ler só aqui o começo e o número 1, tá? Então vamos lá. Eu vou começar a ler e depois eu vou fazer essa edição lá dentro. Vamos lá. Aqui eu ia começar a falar. Então eu venho aqui no cantinho, arrasto e deixo o áudio no tamanho certinho, certo? Trago ele para cá novamente e aqui eu faço a mesma coisa. Quando chegar no final eu vou cortar aquela parte ali onde eu comecei a falar com vocês novamente. Vamos ver. ou ingerir produtos tóxicos. Deixe disponível água e comida fresca para ele. Pronto. Até aqui. Beleza. Agora eu tenho o meu áudio pronto. Tá vendo que essa tela aqui em cima ela tá muito esticada porque ela ficou no tamanho da gravação. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar isso aqui, né? Porque um vídeo normal do YouTube ele é outro tamanho e dimensão. Então vem aqui em cima onde tem esse 21 por 9 aqui, ó. E eu vou botar o tamanho do YouTube normal. 16 por 9. Agora sim eu tenho o tamanho correto. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a pegar arquivos para mim criar o meu vídeo. Como aqui eu falo de gato nesse vídeo exatamente eu poderia falar de cachorro também, tá? Lembrando. Eu vou pegar então os arquivos relacionados a gato. Onde que eu acho isso aqui? Banco de imagens de vídeos gratuitos, tá? Não tem mistério. Vem aqui então no próprio Pexels, ó. Vem aqui, tá vendo? Esse site aqui é o pexels.com Vou vir aqui, ó. Em vídeos, tá vendo? Clico aqui embaixo, ó. Vídeos. Quando eu clico aqui ele me leva para essa parte para mim fazer uma busca dos vídeos que eu quero. Então aqui eu posso colocar, né? Em inglês ou em português. Não tem problema. Se eu vim aqui e colocar assim, ó. Deixa eu só colocar o T ali que foi errado. Cats. Acho que cats é gato em inglês, né? Se eu não me engano. Vou vir aqui e vou dar um enter, tá? Ou você pode botar gatos também. Não tem problema. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Ó. Beleza, ó. Então carregou. E aqui está os videozinhos. Olha só como tem vídeos legais, né? Então aqui, ó. Impossível você não criar hoje um vídeo 100% profissional aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó. Quer ver? Posso pegar qualquer um deles, na verdade, né? Qualquer um deles aqui que você acha legal. Então procura aqui, ó. Vou pegar. Esse aqui eu acho que é bem legal. Vamos ver como que é. Ó, ele tem 9 segundos. Ó. Vem aqui. Achei o vídeo. Vem aqui no lateral. Baixar grátis. Clico aqui na flechinha. Eu baixo o tamanho HD, tá? Que é um tamanho bom já na resolução para o teu vídeo. Clica ali. Vem aqui baixar tamanho selecionado. E aí eu vou pegando outros vídeos. Se eu descer aqui para baixo tem outros também, ó. E eu posso pegar outros, ó. Sempre pegue coisas relacionadas com o que é falado no texto, né? Na fala ali. Que aí fica mais coerente o teu vídeo. Tá? Então você pode vir aqui procurar vídeos nesse sentido, né? Que seja próximo ali o que é falado ali. Que aí fica melhor ainda. Ah, eu olhei aqui e não tem nenhum. Pode voltar para o início, ó. Vem aqui em cima e fecha aqui, ó. Que ele vai aparecer os vídeos lá do começo, ó. Aí vamos pegar outro aqui. Esse aqui, ó. Que ele está brincando. Ó. Vem aqui. Faça a mesma coisa, né? Vem aqui então e baixar, ó. HD. Baixar no tamanho. Perfeito. Vou pegar então aqui. Como lá meu vídeo... Acho que o meu áudio ficou um minuto, mais ou menos, né? Eu vou ter que pegar aqui uns 5, 6 vídeos, tá? Para ficar naquele tamanho, mais ou menos, ali. Então eu vou pegar meu aleatório aqui, tá? Não vou pegar muito relacionado o que está 100% no nosso texto, tá? Mas depois, quando você for fazer, você faz certinho, tá? Pega e pega sempre relacionado o que está sendo falado ali, ok? Então aqui, né? Vou pegar outro aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar esse aqui mesmo. Faço o mesmo processo, né? Vem aqui então e baixar grátis na lateral. Ó. E clico ali. HD. Beleza? Vou baixar no tamanho selecionado. Vou vir aqui. Vou pegar mais alguns. Vou pegar esse aqui. Esse aqui. Então, ó. Baixar grátis. Posso pegar, às vezes, você vai ver, caso apareça já selecionado, quando você vai baixar. Às vezes ele dá um bugzinho e aí ele baixa o mesmo vídeo anterior, tá? Aí você vem aqui e atualiza a página. Ó. Atualiza que aí acaba voltando ao normal, tá? Deixa eu ver se esse aqui eu consigo baixar agora. Vou vir aqui e baixar grátis. Tá vendo que sumiu? Não tem nenhuma flechinha que selecionou nenhum. É porque agora tá certinho. Então, eu vou vir aqui em HD. Vem aqui e baixar. Já tenho quatro. Vou pegar mais dois aqui pra finalizar, tá? Pra ficar certinho. Esse aqui eu acho que eu não baixei, né? Não lembro agora. Mas vou pegar... Vamos ver esse aqui. Acho que eu não baixei. Vou pegar esse aqui. Vem aqui. Baixar grátis. HD. Beleza. Agora eu vou pegar o último, então, tá? Vou pegar seis. Eu gosto de fazer... Por que que eu tô pegando seis, pessoal? Eu gosto de fazer vídeo mais dinâmico, tá? Eu deixo no máximo ali dez segundos e eu troco. Eu não gosto de deixar muito tempo, tá? Senão fica um vídeo muito parado ali, sabe? Isso aí as pessoas não gostam muito. Elas gostam de ver vídeos mais interativos, né? Então, eu uso essa estratégia, tá? Mas aí fica a teu critério. Vou pegar outro aqui. Um gatinho aqui, ó. Comendo. Esse aqui. Beleza. Pode ser esse aqui. Clic em HD. Baixar. Também selecionado. Agora, o que que eu faço? Eu estou aqui, tá? Nos meus arquivos. No Clipchamp. E eu vou vir pegar esses arquivos que eu baixei e trazer aqui pra dentro do editor pra fazer as edições, certo? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui. Ó. Importar mídia. Clico aqui. E eu venho aqui agora. Em downloads. Certo? Foi onde eu baixei meus vídeos. E agora eu vou subir esses vídeos. Eu vou pegar, selecionar os seis vídeos que eu peguei. Venho aqui em abrir. Pronto. Eu tenho meus vídeos. O que que eu vou fazer agora? Eu vou começar a trazer esses meus vídeos aqui. Eu pego em cima deles, ó. Clico em cima deles e arrasto, tá? Ó. Arrasto em cima deles, ó. E trago e solto aqui embaixo, ó. Em cima do áudio. Agora, ele tem alguns vídeos que eles são arquivos grandes, né? Maiores. Então, eu começo a reduzir eles. Deixo eles no mesmo tamanho. Tá vendo que eu tô diminuindo ele? Então, esse aqui eu quero deixar ele apenas... Aqui, ó. Com 10 segundos. Ó. Tá bom. Aqui tá bom. Aí eu vou pegar o outro e vou fazer a mesma coisa. Vem aqui e vou trazendo. Ó. Tá vendo? Aí eu vou diminuindo. Aí eu vou colocando aqui todos os meus vídeos, tá? Aí você coloca ali o tempo que você quiser. 10 segundos, 7 segundos. Enfim, como você achar melhor. Aqui o áudio, no caso esse aqui, ó. Que eu fiz aquele corte. Ele ficou com 26 segundos, na verdade. Um minuto ele tava inteiro. Aquela hora, sem as edições. Então, eu posso vir aqui e colocar mais, ó. Dos meus vídeos. E depois eu só reduzo eles, tá? Deixo eles meio padrão. Só vou reduzindo por enquanto. Só pra mim ter uma base, né? Ó. Qual que falta aqui? Esse aqui do gatinho comendo. Ó. Deixa eu reduzir aqui também. E vou pegar, acho que esse aqui do filhote. Que aí fechou. Aí. Agora eu começo a reduzir, ó. Pra deixar ele meio que no mesmo tamanho. Claro. Por que aqui que eu vou reduzir muito? Porque o meu áudio aqui ficou muito curtinho, né? Ficou só 26 segundos. Mas o seu não. Aí você pode deixar esses arquivos aqui, ó. Um pouquinho maior. Pode deixar eles ali tranquilamente com... Um exemplo. É... Deixar eles ali com 10 segundos, tá? Aqui eu vou deixar eles com bem menos. Talvez aqui 5, 4 segundos. Para poder utilizar todos. Mas também eu não precisaria utilizar todos, tá? Poderia colocar aqui um exemplo 3, 4 só. Com uns segundos a menos. Ali já também ficaria bom. Então aqui, ó. Aqui tá bom. Ó. Ficou certinho, tá vendo? Ficou aqui então meus... Meus 4... Meus 3... 6. 6 videozinhos diferentes, tá? E aqui embaixo o meu áudio. O que que eu faço aqui também? Você tem que ver... Eles aqui em cima, ó. No Clipchamp. Fica uma borda preta aqui nessas laterais. Porque as vezes o tamanho do vídeo ele é diferente, ó. Esse aqui ficou cheio. Ó. Esse aqui ficou cheio. Esse aqui também. Ó. Esse aqui também. Mas o último não, tá vendo? Que fica uma borda aqui atrás aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima aqui, ó. E aí você vem aqui em cima, ó. Em preencher. Pronto. Aí tá tudo certinho. Agora você tem então aqui embaixo o teu áudio, né? Que é o áudio que eu gravei. Aqui em cima o teu vídeo. E você pode colocar uma música aqui. Tá de fundo. Pra ficar mais profissional teu vídeo. Caso você queira. Como que eu gosto de utilizar isso aqui? Eu venho no próprio YouTube, tá? Aqui não tem erro. Não tem direito autoral. Você não vai ter problema nunca. Então vem no teu canal. Vem aqui em cima, ó. Na flechinha. Na tua fotinho ali, né? Vem aqui, ó. YouTube Studio. Tá? E aí vai abrir essa lateral aqui, ó. Tá? Os teus dados aqui do teu canal e tudo mais. Aí você vem nessa lateral aqui, ó. Onde diz aqui embaixo, ó. Você vai rolar pra baixo aqui, ó. Biblioteca de áudio. Clicou ali. Vai vir então aqui. E você vai escolher uma dessas músicas, tá? Então são músicas gratuitas que você pode utilizar sem problema nenhum. Eu não vou ficar escutando uma por uma. Mas você vai escutar depois pra ver se faz sentido com o teu vídeo, tá? Então dá o play aqui, ó. Na lateral, ó. Aí você vem aqui fazer download. É só isso. Eu vou fazer dessa aqui mesmo. Que eu achei que ficou legal. Beleza. Volto no meu Clipchamp. Vem aqui em importar mídia. E agora aqui eu vou pegar a minha música. Tá aqui, ó. Clico aqui. Abrir. E agora ela tá sendo carregada. Assim que ela carregar, eu vou trazer ela aqui pra dentro do meu editor. E depois, então, eu vou pegar e voltar com o meu vídeo pronto. Vou trazer aqui, ó. Trouxe. Tá vendo? Arrastei aqui pra baixo da música. Aqui pra baixo do áudio. Ó. Vou fazer de novo, tá? Deixa eu só puxar essa aqui, ó. Tá vendo essa... Como é que eu posso dizer isso aqui? Que é uma linha branca, né? É como se fosse uma agulhinha, né? Essa agulha aqui, sempre que você for botar um arquivo, ela tem que tá no local onde você quer que o arquivo comece, tá? Então, como eu quero colocar a música desde o começo, eu tenho que puxá-la aqui pro início, ó. Agora sim, eu posso vir aqui no maisinho, ó. Adicionar. Ou eu arrastar, tá? Eu vou vir aqui no maisinho pra você ver, ó. Ela já coloca automática. Tá vendo? Ela já tá aqui. Aí tá vendo que ela ficou maior? Aqui, ó. Aqui embaixo ficou o meu som, o meu áudio. E aqui em cima ficou a minha música, tá vendo? Pode ser vice-versa, tá? Também pode, às vezes, ela ficar embaixo e ficar em cima, que nem eu coloquei ali, ó. Tá vendo? Dá no mesmo, tá? Mas aqui você vai clicar só na tua música e vai trazer essa agulhinha branca aqui, ó. Até o tamanho dos outros arquivos, né? Pra não ficar, então, ela maior que os outros arquivos. Não tem sentido. Você clica em cima dela e vem aqui, ó, na tesourinha. Dividir. Aí você clica na parte que sobrou, clica com o botão direito, vem aqui excluir. E agora sim, ó. Você vai ter, então, todos os arquivos aqui, tá vendo a música? Com o mesmo tamanho, certo? E aí você vai fazer o seguinte, você tem que diminuir o tamanho dessa música, o tamanho não, desculpa, o volume, pra ela não ficar mais alto que a tua fala, né? Senão vai ficar atrapalhando o vídeo. Clica em cima dela, vem aqui em áudio, aqui, ó. E você vai colocar ali, ó, 15%, 20% no máximo, aqui, ó. Já fica legal, tá? Aqui, 18%. Não pode ser mais que isso, senão fica muito alto, vai atrapalhar ali o teu vídeo. E aí você vem aqui na lateral também, em fade, e vem aqui no fade out. O que que é isso, Alex? Alex, quando chegar no final da música, acabou o vídeo, ela vai reduzir sozinha, não vai dar aquele corte seco, beleza. Agora a gente teria, então, aqui, ó, o nosso vídeo. Ah, Alex, mas eu quero fazer igual aquele vídeo que tu mostrou lá, como é que eu boto um texto. É só você vir aqui na lateral, em texto, clica aqui, ó, e vai puxar o textinho aqui, tá vendo? Só vem aqui, escolhe um dos textos que você quer, tá vendo? Todos esses que tem aqui, tá? Eu vou pegar o mais simples mesmo, trago ele aqui, ó, e vou colocar bem no início, lembra da agulhinha? A agulhinha sempre é o local onde vai começar, então, o teu texto. Então, se eu quero começar aqui, eu venho aqui, ó, clico, e adiciono, ó, a timeline, ou arrasto. Ó, cliquei, ela foi direto ali onde estava, tá vendo? E aqui, ó, eu arrasto a agulhinha em cima do texto e eu coloco, então, ó, aí eu vou botar, né, as coisas que foram sendo faladas ali no vídeo, né? Então, eu vou colocar assim, ó, é... Deixa eu lembrar qual que era o título do nosso vídeo, né? Qual que era o objetivo, era três. Fala, pessoal, vamos ver aqui, três dicas para deixar um gato sozinho em casa. Então, eu posso pegar esse textinho aqui mesmo, aqui, eu vou copiar, ó, eu venho lá no Clipchamp, ó, e agora eu colo em cima dele aqui, ó, tá vendo? Ó, três dicas para deixar seu gato sozinho em casa. Ó, eu aumento aqui, eu posso aumentar, ó, tá vendo? Ó, posso diminuir e tal, posso arrastar também ele para onde eu quiser, nesse texto aqui, ó, eu venho em cima do texto, ó, ó, e eu arrasto ele, ó, quero deixar ele aqui, deixar aqui, enfim, como você achar melhor, mudar o tamanho aqui na lateral também você consegue mudar, tá? Então, aqui, ó, clica em texto, você consegue mudar o tamanho da fonte, né? A fonte, o estilo, então, da letra, você consegue também mudar a cor dele, caso você queira, tá? Enfim, aqui, eu venho aqui em cor, ó, se eu quiser botar um amarelo, um exemplo, ó, ó, vem aqui no amarelo, tá vendo? E assim você vai, então, criando aqui, a melhor forma, né, de criar o teu vídeo, o teu texto, enfim, como é que você acha melhor. Vou deixar ele aqui mesmo, ó. E aí, vamos ver, então, agora, como ficou o resultado final do nosso vídeo. Vou vir aqui e vou dar o play, olha lá. Olá, pessoal, bem-vindos ao meu canal sobre cuidados com os animais de estimação. Hoje eu vou dar algumas dicas importantes para quem precisa deixar seu gato sozinho em casa. Número 1, garanta-se que... Opa, ó, deu um errinho aqui. Alex, o que aconteceu? Tem alguns vídeos do Pexels, né, lá onde a gente baixou os vídeos que eles têm som, tá? Então, o que você faz? Caso isso venha a acontecer com você, vou aumentar aqui, ó, a parte de baixo, ó. Você vai ver que ele tem um, aqui, tipo, um alto-falantezinho aqui, tá vendo? Aqui, ó. Aí você faz o quê? Você clica nele, ó, que aí ele desativa o som do vídeo, ó. Tá vendo? Só dos vídeos, tá? Eu vou tirar isso aqui. Todos eles vêm quase, ó. Aí eu vou tirar os que tenham. Nesses aqui, os três primeiros tinham, tá? Então, eu só vou voltar aqui de novo, ó. Vamos começar aqui de novo, vamos lá. Hoje eu vou dar algumas dicas importantes para quem precisa deixar seu gato sozinho em casa. Número 1, garanta a segurança do ambiente. Antes de sair, certifique-se que a casa esteja segura para o seu gato. Feche as portas de áreas perigosas, como a cozinha e o banheiro, onde o gato pode se machucar ou ingerir produtos tóxicos. Deixe disponível água e comida fresca para ele. Tá vendo? Então, é assim que você vai fazendo. Aqui eu dei apenas uma. Você vai colocar três, quatro, cinco. E aí você vai colocando o quê? Cada vez que vai falando para você deixar o seu vídeo ainda melhor, você vai colocando um texto, entendeu? Tipo, ah, bota ali número um. Faça isso assim assado. Número dois. Aí você vai botando o texto conforme eu te ensinei. É o mesmo processo, tá? O importante aqui é realmente que eu quero que você aprenda o processo de como fazer. Depois é só você replicar nos teus vídeos, beleza? Mas calma que aqui não acabou. Por quê? Agora vem a parte muito importante. Tem que tirar esse vídeo, extrair ele aqui do editor para o seu computador, no caso, né? E depois do seu computador subir esse vídeo para o YouTube, tá? Que tem que fazer uma otimização, senão ele não vai entregar para as pessoas certas, você não vai ter visualizações e tudo mais. Então vamos lá. Primeiro a parte de exportar o vídeo. Vem aqui em cima exportar. Clica aqui em cima. Vem aqui 1080. 1080, que já é uma resolução, então, de alta definição, né? Que é HD, beleza? Aqui no título você já coloca, então, o título do teu vídeo, tá? Eu vou colocar aqui, porque eu já tinha colocado, ó. Ó, três dicas para deixar o seu gato sozinho em casa, beleza? Criou que já vai ter o teu título prontinho. Agora, quando ele chegar aqui, ó, no 100%, você vai ter que fazer o quê? Baixar esse vídeo e salvar no teu computador. É só clicar ali que ele vai salvar, certo? Agora, você teria que fazer o quê? Subir esse vídeo para o YouTube. Mas não é só subir de qualquer jeito. Tem que configurar. Tem que fazer otimização de arquivos. Várias coisinhas aí, talvez você não saiba, tá? Por isso que os seus canais que você já tentou fazer não deram certo. Você vai ter que otimizar. Então, eu vou deixar aqui para você um vídeo completo, ensinando tudo para você subir um vídeo para o YouTube da maneira correta, beleza? Vai estar aqui na tela. Você assiste, tá? Assiste ele. Aí sim, você vai pegar, então, e vai subir esse vídeo. Agora, que ele finalizou aqui no 100%, só retomando anteriormente que eu falei, para você salvar no computador, depois que ele carregou aqui no 100%, é só você clicar aqui, ó, salvar no computador. E aí, ele já vai vir direto aqui para a tua parte de downloads. Aí, você vem e salva ele aqui, ó. Pronto. Aí, você então vai assistir o vídeo que eu te mostrei anteriormente ali para subir ele para o teu canal do YouTube. Lá no teu canal do YouTube vai chegar uma hora que vai pedir o quê? A thumbnail, que é a capa do vídeo, que é extremamente importante. Sem uma thumbnail bem feita, que chame a atenção, você não vai conseguir também ter cliques no seu vídeo. E assim, não vai ter visualizações, né? Precisa chamar a atenção. Então, vou deixar também para você uma aula completa aqui de presente para você aprender a criar uma thumbnail, tá? Chamativa de forma profissional e de forma simples. Totalmente gratuita, tá? Então, assiste também essa aula. E agora, para finalizar, então, o convite. Se você gostou dessa aula aqui, realmente quer aprender mais a criar canais dessa forma, usando inteligência artificial, canais simples, tá? De fazer, mas conseguir ganhar dinheiro com eles também, todos os dias. Além de outras estratégias, tá? Mais uma vez, eu te convido, tá? A você, então, conhecer o meu trabalho, que é o meu treinamento completo. Lá eu ensino realmente tudo, tá? Realmente tudo, tudo, tudo do extremo básico avançado para qualquer pessoa. Então, os meus alunos têm todo o meu suporte pessoal, tá? Também tem toda a parte individual, que podem estar falando diretamente comigo. E além disso, eu faço uma análise do trabalho deles, pegando o canal deles, indicando o que eles precisam fazer para melhorar e tudo mais. Então, assim, não perde tempo, porque talvez em breve a gente vai fechar as inscrições aqui para o meu curso. Eu não sei mais quando a gente vai abrir, tá? Então, o link está aqui abaixo. Clica ali. Entra hoje mesmo, que eu estou te aguardando, então, lá na área de alunos, para a gente já começar a dar continuidade aos teus projetos e fazer você também ter sucesso, beleza? Então, espero que você tenha realmente gostado do vídeo de hoje. E a gente se vê no próximo com mais dicas aqui de canais lucrativos. Valeu! Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti